Vem o cachorro doida! Vem igual um tiro no mundo ai! Passou com uma bala! Ó! Ó o roncado do malandro, olha! Escuta o CG! Passando lá de lá ali ó! Igual tiro! Daqui a pouco que ele vem ai! Daqui a pouco que ele vem ai! Sai igual uma bala do mundo!